Ei pai, eu quero saber onde é que tá aquela roupa minha nova, a camisa, a calça, o sapato e o relógio que eu tava vestido nela aquele dia. Onde tá a roupa nova? Sim, e cadê o carcerinho de guarda-roupa e não achei não? A sua aquela roupa nova, o crediarista ontem veio buscar. Mas sim, por que? O que eu comprei foi no crediaro. E o que é que tem a ver? E o que é que tem a ver? O dinheiro que era de pagar aquela roupa? Você se lembra? Sim, e o que? Eu paguei, eu consente aquela trevizão que você quebrou ali no terreiro dizendo que era para tirar jogador, viu? Ai gente, e pai pagou meu consente e devolveu minha roupa? Ai gente, era assim que era o dinheiro de eu ajeitar a trevizão. Ai gente, ai... De pagar sua roupa, eu paguei aquela roupa. A primeira roupa que o pai comprou para mim, o homem veio buscar? Oh gente, isso é bem pegado para quem manda ser caloteiro. Oh gente, por que agora eu vou quebrar trevizão de novo? Vou! Tá vendo? Olha aí, que gente! Eu vou quebrar! Ei, paminonda! Ei, paminonda! Ei, paminonda! Volta aqui, paminonda! Volta aqui, paminonda! Vou quebrar! Vou quebrar o que, paminonda? Volta! Por que? E o que é que tem a ver? Ai gente, o pai pagou meu consente e devolveu minha roupa? Ai gente... Era assim que era o dinheiro de eu ajeitar a trevizão. Ai gente... De pagar sua roupa, eu paguei aquela roupa. A primeira roupa que o pai comprou para mim, o homem veio buscar? Oh gente... Isso é bem pegado para quem manda ser caloteiro. Oh gente... Mas por que agora eu vou quebrar da elzão de novo? Vou! Olha aí! Tá vendo? Olha aí, quer gente?